Então, já logo no início começou com a gravidez, meu primeiro filho, e a luta minha com várias pessoas na minha época, mulheres, era viajar para São Paulo, viajar para Bitinga, então eu viajei muitas vezes grávida. E eu, meu comportamento foi assim, vamos dizer assim, de coragem, porque eu não tinha, eu não achava que gravidez era doença. Então viajei várias vezes para São Paulo, bem rigudo, até o sétimo, até o quase oitavo mês. O primeiro, o segundo filho, né, trazendo mercadoria de São Paulo, indo também nas portas de algumas casas, alguns recintos comerciais grávida. E para mãe, para mãe e mulher, que é empresária ou não empresária, essas meninas que trabalham comigo, né, elas saem de todos os dias de manhã de ônibus e vêm trabalhar. É viver também, não esquecer de quem elas são. Obrigado. Obrigado. Obrigado.